Testando lançamentos recentes e não tão recentes é o tema do nosso vídeo de hoje, por isso sejam muito bem-vindas e bem-vindas para mais um vídeo nesse canal. Canal esse que eu já vou perguntar aí pra você do outro lado da telinha. Já é inscrito aqui? Se não, o que você tá esperando aí pra se inscrever? Sempre na medida do possível, eu tô trazendo produtos novos aqui pra testar juntinho com vocês e a gente ver de primeiras impressões se o produto vale a pena. Então rola aí a tela do seu computador ou smartphone, clica ali no botãozinho vermelho de se inscrever e já vai ali pro redemoinho e ativa as notificações ali no sininho. Deixa o meu like também, pois ajuda muito no engajamento do canal e também mantém os meus vídeos aí no seu feed do YouTube. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, também me segue lá no Instagram, o arroba catrancoso. Depois da vinheta, vem ver quais são esses produtinhos que eu já digo que eu estou surpreendida com esses lançamentos recentes e nem tão recentes. Então, minhas lindas, são quatro produtinhos novos que eu vou testar aqui com vocês, tá? E como já tá descrito no título, são lançamentos não tão recentes e lançamentos do mês passado. Então, eu posso considerar eles lançamentos mais recentes, que é o que, gente? Dois produtinhos da Nina Secrets, a Bruma Nutri Fresh e a máscara de cílios Super Up. BT Shimmer Blush é um dos lançamentos, assim, que eu tava super esperando, gente. Foi um dos lançamentos que eu fiquei, assim, mais ansiosa. E a Base Matte Hidraluronic da Vult, gente. Eu sei que a Nina lançou quatro produtinhos em maio, tá, gente? Além dessa Bruma e da máscara de cílios, ela lançou um iluminador e um blush cremoso. Que eu até tinha dito pra vocês há alguns tempos atrás, né? Que, assim, gente, eu não recebo de marca nenhuma, tá? Não tenho parceria. Então, a maioria dos produtos aqui que eu apresento pra vocês é tudo com prato com o meu dinheirinho. Então, eu resolvi dar prioridade pra Bruma, porque eu ouvi falar muito bem dela, tá? Inclusive, dizem que ela é muito parecida com a da própria Eudora, só muda realmente a fragrância e a cor. E a máscara de cílios eu achei, pelo menos nas fotos e resenhas que eu vi, eu achei o efeito dela bem incrível. E o blush e o iluminador são muito bonitos, tá, gente? Mas eu não achei, como eu já tinha dito, né? Não achei nada de incrível, assim, que fizesse eu comprar logo. Então, assim, mais pra frente, quando eu tiver a oportunidade, eu vou adquirir os produtos. Porque tudo que eu já testei da Nina até agora, eu senti que tem muita qualidade, ainda mais sendo da Eudora. Então, eu optei pela Bruma, porque eu não tinha outra Bruma nacional, a não ser a da Bruna, pra indicar, tá? E como uma máscara de cílios minha da Avon acabou, então, veio a desculpa pra poder também comprar uma máscara de cílios nova. O BT Shimmer Blush, como eu disse, ela lançou também o BT Mirror, tá, gente? Só que eu já vou deixar, assim, sendo bem sincera pra vocês, eu não curti muito, mesmo não tendo testado, tá, gente? Mas pela forma como ela apresentou e até mesmo eu já vi algumas resenhas, eu acho ele um iluminador muito pá e não é o tipo de iluminador que eu curto, tá, gente? Gosto de iluminador que brilha, que ilumina e tudo tal, só que eu acho que ele tem muito fundo de cor. E é um fundo de cor que eu acho que não é toda pele que fica legal, sabe? Então provavelmente seria um produto que eu pagaria muito caro. Ele é assim, ele é ótimo, dá pra ver que a qualidade dele é excelente, mas o que me deixou frustrada realmente foi o seu fundo de cor. E vai ser o tipo de produto que eu tenho certeza que vai ficar mais jogado aqui na gaveta do que usando ou então levando no meu necessaire. Então eu optei só pelo blush e eu acabei falando esse ano, né, que a Vult não tava com lançamentos incríveis. Mas desde a parceria com a Riva de Marré, eu sinto que a marca tá se reerguendo e eu fiquei muito curiosa nessa base aqui, tá, gente? Eu ouvi falar muito bem dela. Então é isso, bora começar a testar os produtos. Eu vou começar pela Bruma, tá, gente? A Bruma até deu uma boa rifada em mim quando ela chegou, tá? Mas eu não usei ela com maquiagem, que é a proposta, além assim, é uma proposta de skincare, mas também a proposta é de se usar com maquiagem. E essa Bruma, gente, ela custa R$54,99 no site da Eudora, ela vem 110ml, tá? Em comparação com a da Bruna, o preço é praticamente o mesmo. Eu acho que o da Bruna deve ser uns R$5,00 mais caro e vem 10ml a menos. Porém, quanto tudo havia a minha, eu comprei na Shopping, tá, gente? Eu paguei R$33,80, ou seja, valeu muito a pena porque eu paguei frete grátis, né? E, assim, as coisas da Nina na Shopping, se você der uma boa pesquisada, você consegue encontrar por um preço muito mais bacana do que se comprar com revendedoras, assim, no preço da revista mesmo. E as promessas dessa Bruma, gente, é o seguinte. Diz aqui que ela é perfeita para quem ama uma pele com glow natural, revigorada e nutrida. Eu tô lendo aqui do meu celular, tá? Esse lançamento cocriado entre Nina e Eudora, Nina e Eudora, e o desejo de milhões de seguidores, vai deixar sua pele sequinha por 8 horas. Use a Secrets Bruma Nutrifresh para ter uma maquiagem com alta durabilidade. Produto com exclusiva tecnologia Secrets, com óleo de rosas e vitaminas. Nutre a pele, possui efeito antioxidante e auxilia na formação de colágeno. Além da aromaterapia que acalma a pele e o mood. Benefícios contém ácido hialurônico, efeito glow, aumenta a durabilidade da maquiagem, mantém a pele sequinha por 8 horas, efeito revigorante. Tecnologia Secrets. Patati, patatá, enfim, é umas coisas aqui que não tem muita necessidade de ler, tá? A embalagem é bem minimalista e super prática, tá, gente? Gente, como eu só aborrifei uma vez, eu não vou lembrar do jato, mas vamos lá. Gostei do jato, o jato é um pouquinho mais difuso, não é aquele jato muito direcional. Eu tô com a minha pele limpa, tá, gente? Não passei hidratante, tá? Mas como a gente vai testar a bruma, então pode ser que a bruma interfira um pouco na textura da base. Não sei, tá, gente? Então eu vou esperar a pele absorver aqui a bruma, e a gente já vai para o próximo passo, que é a base. Bom, gente, a bruma já deu uma absorvida, e o que mais me surpreendeu é que a pele absorve rápido essa bruma. O cheirinho dela é bem gostoso, tá, gente? Realmente ela dá um viço bem bonito pra pele, olha. Aqui ela ainda tá absorvendo um pouquinho, mas é porque eu devia ter mostrado um antes pra vocês, né? Mas tá vendo como a minha pele tá realmente com um glow bem bonito, bem natural? Então, isso eu acho que já conta como ponto positivo. Por enquanto, eu tô gostando bastante dessa bruma. Como eu disse, eu já tinha aplicado ela, assim, despretensiosamente. Eu vou tirar o lacre aqui da base da Vult, gente. E... mas não tinha, assim, parado pra analisar. Na verdade, eu queria muito testar esses produtos durante o dia, tá, gente? Mas eu não tive tempo. E, assim, às vezes não é só pegar a câmera, posicionar aqui, ligar e gravar, tá? Tenho que ajustar aqui a iluminação, tenho que fazer as outras coisas. Então, por isso que às vezes não dá, não tem dado pra fazer isso. Então, a gente só vai testar mesmo a base aqui de primeiras impressões. Não vai dar pra ver durante o dia se é uma base que dura, se transfere muito pra máscara. Enfim, agora vamos falar sobre a base da Vult, tá, gente? Eu já tirei o lacre. Tá aqui, gente, pra vocês verem, ó. Não é... eu não testei essa base ainda. Já tem uma semana que eu comprei, tá, gente? Eu tô gravando num sábado. Sábado passado eu também tava gravando os dois vídeos que foram ao ar semana passada. E foi naquele dia que eu comprei. Mas, é... como eu tava... como era outra proposta de vídeo e eu não tava com tempo de encaixar um terceiro vídeo, por isso que eu não gravei naquela hora. E a minha semana, assim, foi bem corrida, tá, gente? Então, me perdoem aí. Eu queria muito ter aplicado esses produtos numa outra oportunidade pra realmente ver a durabilidade deles durante o dia. Mas, infelizmente, não tô conseguindo esse tempo. Bom, gente, a embalagem eu achei ela bem típica de produto da Vult, tá? Uma bisnaguinha com bico dosador. Deixa eu ver se o bico dosador... é... Vem um lacrezinho, ó, que legal. Eu não lembrava se os... assim, eu lembro da base mate, tá, gente? Eu não sei se esse aqui é o update da base mate, se ela ainda vai continuar existindo. Ou então, se essa daqui vai ficar no lugar da base mate, tá, gente? Eu já testei muito as bases da Vult. Eu já testei a mate, uma de auto-cobertura que eles lançaram um tempinho depois da mate. A HD era uma das minhas favoritas. A de conta-gotas eu também gostava muito. Só que as últimas duas bases, assim, eu não me animei muito de comprar, porque eu não achei lá essas coisas. Tô tirando aqui o outro lacre, tá? Mas essa daqui eu tenho ouvido falar muito bem. A Vult tá divulgando em massa essa base. Então, assim, fica meio difícil não querer testar, né? A minha é na cor N005, tá, gente? Tô aqui no site da Vult. E vamos ver aqui as cores. A Vult, parece que ela lançou 12 cores pra essa base, tá? 12 tons é ok, tá? Não vou dizer, assim, que é ruim. Mas também, assim, tem marcas que estão lançando muito mais cores. Então, eu espero, né, que a marca invista em mais cores no futuro. E dentre essas 12 cores, gente, elas são categorizadas por N, Q e F, né? Que no caso seria, no meu caso, como é N, é subtom neutro. Então, quando for Q, tem aqui, ó, a Q015, que seria um tom mais quente. E o F, aqui tem a F050, que remete a um tom mais frio. Eu acho que essa minha aqui é a mais clara. A minha eu comprei na Dani Cosméticos, gente. Mas o preço sugerido dessa base aqui no site da Vult é de R$39,90. Eu paguei R$34,90 na Dani Cosméticos. A Vult não tem preço tabelado, então depende muito do estabelecimento que você vai comprar. Vamos para as promessas, tá? Base líquida com acabamento mate para peles mistas e oleosas. Vult hidraluronic mate. Uniformiza o tom e a textura da pele, além de controlar a oleosidade, tá? Apesar de ela se definir como hidraluronic, né, ainda continua sendo uma base mais aconselhável para uma pele mista oleosa. A base líquida Vult hidraluronic mate conta com ácido hialurônico em sua fórmula, conhecida por hidratar e deixar a pele firme. Além de possuir um efeito mate. Pele sequinha, tratada com brilho e oleosidade controlados ao longo do dia. Graças a sua cobertura média e duração de até 8 horas. Sua textura suave possibilita construir camadas com acabamento natural e uniforme, que não marca as linhas de expressão. Disponível em 12 cores e ação é ácido hialurônico que deixa a pele firme e hidratada. Então eu vou aplicar umas gotinhas aqui desse lado aqui, que é o meu lado direito, no caso tá o esquerdo aí pra vocês. E eu vou até aplicar essa base, gente, de um lado eu vou fazer a aplicação com o pincel Kabuki, eu vou usar até o próprio Kabuki da Vult, tá? Que é o meu companheirinho aí já há mais de 5 anos. Qualidade indescritível desse pincel, né? E vamos lá pra aplicação, vou aplicar aqui com batidinhas. Bom, gente, é uma camadinha aqui aplicada, vou dar uma aproximada. Não tive dificuldade pra espalhar a base, tá? Mas eu não sei se é porque eu tô há muito tempo sem usar pincel Kabuki, antigamente eu não sei porquê, gente. Eu amava, eu achava que o acabamento com os pincéis Kabuki ficava muito melhor. Hoje em dia eu prefiro dar esponja, então eu senti que meio que deu uma arriscada no começo. Mas conforme você vai polindo, a pele vai se assentando, aí ela fica com acabamento legal na pele. E por enquanto, gente, ó, ela é bem diferente sim da de efeito mate. Dá pra ver que ela tem um pouco de viço. Por enquanto eu ainda tô sentindo ela um pouquinho na pele sim, tá? Então eu não sei se daqui a alguns minutos ela vai ficar mais sequinha ainda na pele. O tom da base, gente, por enquanto eu gostei muito. Gostei porque como é um subtom neutro, ó, não ficou aquela marcação de diferença. E eu senti também que ela não tá marcando as linhas, ó, vou dar mais uma aproximada aqui, ó. Ela só acumulou aqui um pouquinho no nariz, nessa bandinha aqui do nariz. Mas assim, poros, bigode chinês, tem meu bigode aqui, tá, gente? Mas tipo, bigode chinês, essa parte aqui dos olhos, que é a olheira. Não senti que ela tá marcando, tá? Tô achando, por enquanto, a textura dela muito boa e ela fica assim bonita na pele. Agora, desse outro lado, eu vou fazer a aplicação com a esponja, tá? Pra ver se a esponja suga muito dessa base. Vou tentar aplicar mais ou menos a mesma quantidade. Vou usar a esponjinha Fios da Ruby Rose. Ó, gente, dá super sim pra aplicar com a esponjinha. Só que eu sinto que, no caso da esponja, mesmo essa esponja aqui não sendo muito porosa, ela suga, sim, mais base, tá? Dá pra ver que aqui tem menos cobertura do que o lado que eu apliquei com o pincel. Então, até por conta disso, pra ficar mais... Pra igualar, né, com o outro lado, vamos ver se ela aceita até uma segunda camada. Aceitou sim, gente, uma segunda camada sem grandes problemas, tá? Então, acho que agora ficou igualado ao lado que eu passei com o pincel. Por enquanto, eu tô achando a textura dela muito boa. Deixa a pele bonita, tá, gente? Não deixa a pele feia. E não me lembra nada, nada realmente. É uma base diferente de todas as da Vult que eu já testei. E se tratando da Matte, tá, gente? Eu não acho elas iguais, tá? Por enquanto, vamos ver esse lado aqui, ó. O lado que eu apliquei com o pincel, eu já sinto ele mais sequinho. Só que é um sequinho confortável, tá? Não é o mesmo sequinho da antiga base, da Matte. Porque ela era bem sequinha mesmo. E você até sente o rosto, no caso da outra base, né? Você sentia ela repuxando um pouco. Tanto que eu achava aquela base muito parecida com a Time Wise da Mary Kay. A cobertura dessa base, eu considero ela uma cobertura média. Pra um dia a dia, eu acho que a cobertura é bem legal. Mas se você quer ir pra um evento, aposta no corretivo também, tá, gente? Pra dar um up na base. Peguei um pedaço de papel higiênico, vou aplicar desse lado aqui, que foi o primeiro. Pra ver o quanto essa base pode transferir. Ó, gente, de primeiro momento, ela não transfere nada, tá? Ao longo do dia, com pó, mesmo selada, bem seladinha. Pode ser que ela transfira realmente muito pouco. Porque ela é de fato uma base sequinha. Agora eu percebo que ela tá bem sequinha mesmo. Então, assim, selada com pó, talvez ela não transfira tanto para a máscara, tá? Depois de algumas horas, como eu disse, né? A pele, sim, costuma a começar a transferir mais os produtos, tá? Mas eu acredito que vai ser uma transferência bem moderada mesmo, tá, gente? Não vai ser aquele tipo de base que qualquer encostadinha já sente que saiu a maquiagem da cara. Então, por enquanto, ela tá uma base super aprovada, tá, gente? Mas eu ainda quero testar mais ela, eu quero testar ela num dia quente, né? Tá difícil fazer um dia quente aqui em São Paulo, porque estamos no inverno, né? E o inverno aqui tá bem rigoroso. Mas eu preciso desses updates, né? Pra dar pra vocês. Porque, por enquanto, aqui foi as primeiras impressões de aplicação, de cobertura, de cor, sensorial. Por enquanto, gente, tô amando a Vultistart, parabéns. Eu espero que essa base realmente tenha uma boa durabilidade, porque o preço dela é bem bacana pela qualidade que ela tá entregando. Próximo produto que eu vou testar, gente, é a máscara Super Up, da Nina Secrets. Essa máscara custa R$45,99, gente, no site aqui de Eudora, né? Então, deve ser o preço oficial de Eudora. Só que eu paguei R$27,90 na Shopee, ou seja, eu paguei bem mais barato. E as promessas, gente, é uma máscara, a nova máscara Super Up, Nina Secrets. 13 vezes mais volume e curvatura nas alturas. Fórmula com fibras e exclusiva tecnologia Secrets, com óleo de rosas e vitaminas. Nutre a pele e possui... Como é que uma máscara de cílios vai nutrir a pele, gente? Tá certo isso daqui? Vamos ver. Eu tô realmente na aba da máscara de cílios. Tá estranho, acho que é raro aqui. Possui efeito antioxidante auxilia na formação de colágeno? Não. Acho que copiaram, colaram. O estagiário copiou e colou e fez uma cagada aqui, tá, gente? Mas vamos aos benefícios. Volume e curvatura nas alturas. Pincel exclusivo Nina com fibras que preenche por completo. Tecnologia Secrets que nutre os fios. Agora sim tá certo. Bom, gente, ela é uma máscara de cílios que eu achei ela bem levinha, tá? Mas ela vem com 8 gramas de produto, se eu não me engano. É, tá aqui, ó. 8 gramas de produto. E o aplicador dela, gente, é assim, tá? Ele é mais curvadinho. Eu confesso que essa máscara de cílios, gente, me deu muita curiosidade e eu já testei ela, tá? E eu vou ser bem sincera que eu... Né, que eu não gostei. Eu não achei ela tão up assim. Porém, conto tudo a via, minha máscara tá muito nova, tá, gente? Então, pode ser por isso. Então, não tem como... Por isso que eu não posso reprovar o produto, né? Porque ainda é um produto muito, muito, muito novo. Como já tem umas duas semanas que ela chegou aqui em casa, vamos ver se agora deu uma encorpada, que eu duvido muito, mas... Vamos lá, vou aplicar desse lado aqui. Minha pálpebra tá sem nada pra vocês verem melhor o resultado. Bom, gente, esse é o resultado com uma camada só. É óbvio que a gente não vai negar que realmente ela deu um up, ó. Um up e uma curvatura nos cílios. Só que eu não senti tanto volume. Não sei se vocês vão concordar comigo. Aqui tá os meus cílios naturais, ó. Que até que eu tenho bastante cílios, tá, gente? Mas dá pra... Não sei, vocês conseguem perceber que o volume não deu tanto? Pode ser que ainda ela precise dar uma encorpada pra realmente dar um efeito de volume também. Agora, por último, gente, o produto que eu tava mais ansiosa pra testar. Eu só testei ele assim no dedo, tá, gente? Não testei na pele, que é o Shimmer Blush, tá, gente? Eu comprei na cor Malibu. A embalagem é muito, muito, muito bonita, tá, gente? Dessa vez, a Bruna resolveu lançar do estilo acrílico, transparente. E tá aqui o tom dele, gente, que é lindo, maravilhoso. Nossa! E assim, todas as cores que ela lançou eu achei muito, muito bonita, tá, gente? Mas eu acho que as que vão ficar melhor no meu tom de pele, com certeza, é a Malibu, Noronha e o Madagascar, tá? Só não comprei as outras três cores, gente, porque, assim, esse blush custa R$59,90. Eu paguei R$52,90 na Shopee, porque acho que valeria a pena economizar a diferença. Não é muita, mas também já é uma diferença, querendo ou não, de R$8 ou R$7. E como eu guardei a caixinha, vamos ver aqui as promessas, tá, gente? O BT Shimmer Blush é um blush ultra suave e macio. Sua fórmula foi feita com pigmentos micronizados, opacos e cintilantes. Essa mistura garante cor aliada a um glow radiante que se mescla com a pele, proporcionando efeito natural e permitindo construção de camadas. Então vamos lá eu pegar o meu lindo pincel de blush. Peguei aqui o pincelzinho de blush e vamos para a aplicação dessa preciosidade, gente. Ai! Tirar um pouquinho do excesso, né? Porque vamos lá, né? Eita, gente, me chinelei aqui. Mas, gente, ele é lindo. Lindo, 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 lindo. Muito pigmentado. Só esse pouquinho que eu peguei é porque também depende do pincel. E esse pincel, geralmente, ele costuma me chinelar. Vou aplicar aqui, fazer a aplicação do outro lado. Desse lado aqui eu já consegui deixar ele mais suave. Mas desse lado aqui vai ser um problema. Vou tentar pegar com o pincel de base aqui, ó. E tentar dar uma sentada pra não ficar tão rosada aqui. Ó, gente. Vou dar uma aproximada. Ele é um tom realmente de rosa malva, como a Bruna definiu. E tem um fundo de cor com brilhos dourados. Aqui tá um pouco mais intenso, porque eu fui realmente com mais emoção. Aqui eu já fui um pouquinho mais contida. Mas ele é muito bonito, gente. Eu amei. Era tudo aquilo que eu esperava mesmo. Vou aplicar a Bruma da Nina, gente. Vamos ver, né? A questão de durabilidade aí da make. Que se a Bruma realmente gruda. Pode até ser que a base transferiu menos por causa da Bruma. Essa Bruma absorve rapidinho, mas eu vou esperar um tempinho aqui. Aí eu já falo com vocês. Bom, a Bruma já absorveu bastante, gente. Vou pegar aqui o papel, ó. Gente. Essa Bruma e essa base é a coisa mais espetacular da vida. Porque, ó. Olha. Realmente gruda, gente. Não estou sentindo a minha maquiagem se desfazer. Sinceridade, gente, ó. Então, o que eu posso dizer? Bruma super aprovada. A base também, por enquanto, tá? Ainda preciso testar um pouco mais. O blush também, gente. Assim, eu achei que dava pra se chinelar mais à vontade com ele. Mas, assim, não dá pra negar que ele não é bonito. Ele é muito bonito. Super pigmentado. O batom que eu tô, gente, enquanto a Bruma secava, é o Thaís, tá? Mate da linha Bruna Tavares. Não sei se ainda tem essa cor, porque esse aqui é da embalagem um pouquinho mais antiga. Só a máscara de cílios mesmo, gente. Que, assim, eu não posso dizer reprovada. Porque ainda tem que testar um pouquinho mais. E a base, assim, por mais que eu tenha que testar um pouquinho mais, por enquanto, de primeiras impressões, ela tá muito aprovada. Então, foi esse os testados de hoje, minhas lindas. Conta aqui pra mim se você já testou esses produtos. Se você realmente gosta deles. Porque a gente já troca aí algumas informações. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Vídeo esse que eu vou comparar blushes com brilho, tá, gente? Então, se vocês querem saber quais blushes são parecidos com essa belezinha aqui, Aguardem o próximo vídeo.